Mas aí não foi nada, foi tão simples assim, né? Você começou trabalhando com o quê? O primeiro serviço meu foi nessa loja de instrumentos musicais. Ah, sempre? Então ligado à música, né? É, sempre voltado à música. Mas assim, antes, já cheguei a trabalhar de cerveja de pedreiro com meu pai. Até depois da própria loja, depois que a gente se conheceu, trabalhei como instalador de alarme. Entendi. Fez um monte de coisa. E você? Você começou a trabalhar com o quê? Nossa, eu comecei de leiteiro, cerveja de pedreiro, porteiro de empresas, condomínio. De condomínio. E cantava no condomínio, assim, nas empresas? Eu sempre cantava ali. Eu via o radinho ali, eu via as programações das rádios locais, né? O radinho do interior, ficava ligadinho, antenado ali. Sei. Sempre sonhando, assim. Porque eu sempre gostei disso, né? Porque eu toquei, como eu falei, eu cantava na igreja, no coral. Meu pai que regia, inclusive. E eu tinha noção de harmonia vocal. Mas é diferente fazer dueto como dupla, né? Porque no coral você cantava no meio de dez vozes. Sim, sim. Eu sou contra alto, soprano, tenor e tal. E como dupla, foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu falei, poxa, peguei uma tendinite como baterista. O médico me condenou, por exemplo, olha, você precisa parar de tocar para poder tratar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou usar a voz, né? Eu tinha noção de harmonia. É até pecado falar, mas eu falo que a desgraça dele foi minha alegria, né? Porque eu não parecia. Aí foi coisa, eu falei, poxa, vou montar um projeto. Eu falei, ó, tenho noção de harmonia, conheço segundo, terceiro, oitavada, etc. Vou atrás de uma primeira voz. Foi na hora de acontecer o que eu entrei na loja para tratar de outro assunto. Pedal de... Pensa no caboclo bom de gambiar. É isso? É, é mesmo. Solvei xereta. Colocava mola de guitarra em pedal de bateria. Nossa senhora. E ganhava o dinheirinho, né? Boa, dava. Dava pra ganhar bem? Ah, na época eu ganhava. É. Você ganhava bem também, Boa? Não, eu não ganhei num jack case, não. Ahahahah! Pra ganhar. Amor. 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 Amor.